Fala família, olha só Eu vim pra cá de Citycom E olha o que os caras me deram Tô saindo de Downtown 300 Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deixei a Citycom aí E tô com essa Downtown aqui E aí mandar meu beijo pra Lúcio, Maurício, Ramos Guimarães, Cintia Beijo pra todo mundo da Guimarães Olha o que eles me fazem Então vamos nessa Vamos de Downtown Vamos lá É diferente, tá pessoal Isso aqui é moto parruda, moto grande Vamos pegar trânsito E como vocês sabem Eu sempre digo, essa moto aqui É um padrão Diferente da Citycom E agora eu vou fazer algumas materinhas Alguns vídeos com essa moto aqui Já fiz alguns Mas Agora a gente vai ter um Um parâmetro mais apurado Principalmente porque Eu acabei de deixar a Citycom Eu não vou prometer agora Fazer o review, tá De novo Fazer um re-review Não prometo porque Acabei de pegar a moto, né Então Vamos dar um tempinho Eu vou rodar com ela Amanhã eu vou pro trabalho de novo Mas prometo fazer o review ainda Esse final de semana Pra vocês assistirem na próxima semana E é o seguinte Deixei a Downtown lá Vou passar alguns dias com a Deixei a Citycom lá Vou passar alguns dias com a Downtown Vou fazer aquela Aquele review Test ride completo Sincerão Super sincero Como vocês sabem Eu não deixo nada passar E em breve vocês vão ter algumas novidades Aqui da Guimarães Tá Como vocês sabem Guimarães agora é patrocinador oficial Antes era um patrocinador de coração Era um patrocinador que Na realidade Guimarães foi o meu primeiro apoiador Foi o primeiro apoiador aqui do canal Foi a primeira empresa Que abriu as portas Pra eu poder testar Qualquer moto Que chegasse lá E hoje Finalmente Eu digo pra vocês Que eles são Patrocinadores oficiais A gente Concretizou isso Hoje eles são Já tem Três semanas Duas semanas Que a gente Concretizou isso E eu tô muito feliz Então agora vocês vão ver mais ainda Guimarães Motos Todo mês Muitas motos Muitas promoções Eu apertei a mente deles hoje Tava em reunião com o Cíntia agora E apertei a mente de Cíntia Legal Valeu, obrigado Apertei a mente de Cíntia Ei Cíntia Apertei a mente de Cíntia Assim galera O que que eu faço Eu aperto a mente dos meus patrocinadores Não é brincadeira não Eu aperto a mente mesmo Então É o que eu digo Você quer ser meu patrocinador Pensa duas vezes Porque eu não vou Eu não vou dar barato Tá Tipo Beleza Seja meu patrocinador Eu vou ganhar Vai ter que pagar uma mensalidade Vai ter que me dar alguma coisa em troca Alguma permuta Lá lá O que quer que seja Lá 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 E eu ganho Não Não é isso não É ganha ganha Mas ganha ganha todo mundo Eu ganho O patrocinador ganha E você meu inscrito ganha Eu tô sendo bem sincero com vocês Como eu sempre fui Mas não adianta eu ser patrocinado por uma empresa Que simplesmente quer me pagar Quer ser anunciada Quer fazer parte da rede social Tanto do youtube quanto do meu instagram Mas também não dá promoção Não dá desconto Não dá vantagem pro inscrito Não adianta Não adianta mesmo Porque Beleza Aí eu ganho dinheiro O cara A empresa Tem seu anúncio Tem sua divulgação Mas e aí Qual a vantagem disso? Eu vou ficar só colocando anúncios Vagos Simplesmente por colocar Pra ficar enchendo Vocês de propaganda? Não galera Não é bem assim Eu já perdi até negócio Com alguns prováveis patrocinadores Exatamente por isso Porque Eu cobro deles Algumas coisas Principalmente Mandar a moto Ou o equipamento Ou o serviço Para todo o Brasil Que atenda a todos os inscritos Todos os meus inscritos Tem que ser atendidos Por uma promoção Que seja feita Tudo bem A concessionária A Guimarães Motos Tá aqui em Salvador Mas nada impede De você Por exemplo Acabei de fazer um vídeo Que tem lá A única Rayabusa branca Do Brasil Zero quilômetro Só tem essa no Brasil Tá? Tá lá Tá na Guimarães A única A última É mosca branca Literalmente Pra você comprar Um pão quentinho Com a Rayabusa branca E tá lá na Guimarães Então Eu já tenho uma promoção Pra ela Apertei Mas apertei mesmo Cintia Não, não Bora E aí Vamos Eu não posso falar Pra vocês Como é que foi a discussão É muito engraçado Cintia Te adoro Cintia É muito engraçado As discussões Que eu tenho com Cintia Lá pra Pra conseguir Ó Moral hein Valeu A moto aqui é imponente Viu Ela acaba sendo Mais imponente Do que a Sitcom Eu tô percebendo Isso desde já Tá? A moto tem mais Imponência O pessoal já percebe Mais a Downtown Do que a Sitcom É Então Os embates Que eu tenho com Cintia Pra conseguir desconto São muito engraçados É E Cintia É boa de jogo mesmo Sabe Ela não nega fogo Isso é bom pra caramba Eu não sei Como é que é isso aqui Se eu tô fazendo certo Se eu tô fazendo errado Bom Deve ser Deve ser aqui mesmo Eu nunca vim pro lado de cá Pronto Nunca fiz essa entrada E aí eu acho engraçadão A forma como o Cintia Negocinha comigo E Jura tá sempre do meu lado É isso mesmo Jura Jura é doido igual a mim A gente tá Bora Vamos fazer essa promoção Mas meu pai Não Bora Jura Não Vamos fazer Eu não posso falar pra vocês galera E assim Semana que vem Vocês vão saber a promoção É a promoção de o Arrayabusa Beleza Vai rolar uma promoção massa E tem mais promoção Toda semana Vai ter promoção de moto Foi o que eu Apertei a mente deles Vai rolar promoção Toda semana De motocicleta Na Guimarães Isso que eu acho legal Consegui isso E tô muito feliz Então fiquem espertos Fiquem atentos Que eu consegui aí promoção Pra você que tá querendo Comprar motocicleta Você que quer comprar moto Seminova Quer comprar moto Zero quilômetro Tem promoção Tem jogo Ah mas você mora Em outro estado Não tem problema Os caras mandam Você vai ter que pagar o frete Mas tudo é negociável Tudo é negociável Foi uma das coisas Que eu coloquei A mesa Pra Cintia Cintia Tem que vender moto Pra fora Ela lá atrás Alguns meses atrás Quando eu falava isso Pra ela Ela poxa Mas é complicado Porque tem frete E as vezes fica inviável Hoje Ela mudou completamente O pensamento Quando eu converso com ela E aí Tem que ter Tem que ter frete Tem que mandar moto Para o Brasil inteiro Hoje ela fala Não a gente faz Então Essa é a diferença Do meu parceiro Dos meus parceiros Se você quer ser meu parceiro Também Entre em contato comigo Não pense que é só em Salvador Que eu consigo parceiro não A BNP Tem aqui em Salvador Mas é de Caxias do Sul Beleza? Tem um sócio aqui em Salvador E um sócio lá em Caxias do Sul A BNP Corretora de Seguros Então galera Não tem essa não Então se você É empresário Quer anunciar aqui no canal Não se avesta não Meu filho Manda contato aqui Fala comigo Que a gente faz negócio Tá bom? Olha Essa escuta aqui É uma barca É grandona É larga pra caramba Fiquem atentos aí Muito em breve Na próxima semana Farei test ride Review Mais completo Eu já tinha feito Um test ride dessa moto Alguns meses atrás Acho que um ano atrás Ou mais Só que agora Vocês vão ver um review Com uma comparação Bem peculiar Porque Eu tô com a Sitcom E agora Guimarães me jogou No colo Essa downtime Não, leva aí Vá Leva Tá bom? Então beijo pra vocês Eu tô indo lá na Na KM Vou falar com Cari Vou dar um beijo neles lá E não se esqueça Acessa lá ChicoSepulveda.com.br Meu site de rifas Participe das rifas Do canal Motos E várias coisas Que eu tô rifando Com preços Muito acessíveis Pra você ter ideia A moto mais A rifa mais cara Lá 40 reais Tá? Acessa lá Se inscreve aqui no canal Se você não tá inscrito Se inscreva Se você Já é inscrito Vê se você Clica nesse sininho aí Clica nesse sininho Que você vai receber Notificação E mesmo você não tenha Clicado no sininho Saiba que todos os dias Às 7 da manhã Não tem vídeo De segunda À sexta Às vezes Eu posto sábado e domingo Também E aí já aproveita logo Esse mês de agosto Eu vou postar vídeo Todos os dias De domingo A domingo Então aproveita Que vai ser uma enxurrada De promoção Dia de sábado e domingo Também vou colocar vídeo Com promoção Tanto promoção da KM Promoção da Guimarães Promoção da Mega Motos Promoção da BNP Promoção da RL Motos Que vai ter promoção também Tá? Então fiquem atentos galera Eu tô cheio de patrocinador Isso é muito legal Beijo!